E se você pudesse otimizar ainda mais o dia a dia da sua clínica? A Magazine Médica oferece há 20 anos materiais médicos de qualidade para todas as especialidades. Tudo o que você precisa em um só lugar, com entrega rápida para todo o Brasil. Medicamentos, instrumentais cirúrgicos, insumos hospitalares, está na magazinemedica.com.br. Tudo para dermatologia, ginecologia, cardiologia, cirurgia plástica e muito mais está na Magazine Médica. Acesse e confira. Se é importante, é Magazine Médica.